A PEPA E SUA FAMÍLIA VÃO ACAMPAR EU ADORO ACAMPAR CHEGAMOS! VIVA! Peppa, George, esta é a minha tenda desde que eu era garoto Papai, como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em acampar Mamãe, põe a tenda nas estacas Isso! Fácil, fácil Papai, e esses pinos? É claro! Eu esqueci dos pinos Os pinos sustentam a tenda Pronto! A tenda é muito pequenininha Era grande pra mim quando eu era pequeno Mas agora parece pequena pra nós Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai E a sua barriga cresceu ainda mais Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar Sim, sim! Antes, temos que pegar gravetos pra fazer o fogo A Peppa e George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira George, eu pego os gravetos e você carrega Pegar gravetos é divertido Ótimo! Agora já chega Que fogueira esplêndida teremos Agora vou acender Tome os fósforos Não precisamos de fósforos Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa Esfregando dois gravetos desta maneira O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira Cadê o fogo, papai? Já está quase Viva! Que bom! Fácil, fácil Agora vamos esquentar a sopa de tomate Ah, ouçam os sons da natureza Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa E esse agora? É uma coruja Olhem, está ali Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei É a barriga do papai O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza Porque é hora de comer Adoro sopa de tomate Eu também Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz O quê? Vamos, crianças, para a tenda Vamos dormir Nós não vamos caber nela Ela é muito pequena Vai dar, sim Podem entrar Chegue mais para dentro, mamãe Papai, você é grande demais para a tenda Deixa para lá Eu prefiro mesmo dormir aqui fora Boa noite, papai Boa noite, papai Noite, noite Boa noite para todos A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas Ah, adoro acampar Dormir a céu aberto com as estrelas lá em cima Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim É de manhã Papai, estava uma delícia dentro da tenda Ah, cadê o papai? O papai foi embora Coitado do papai Ele deve ter ficado molhado e com frio Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando Roncando Oi, papai Ah, o quê? Papai está salvo É claro que sim Eu sou perito em acampar Eu dormi no carro Papai bobinho Eu adoro acampar Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles O papai está no corredor passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? E a eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem Eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha pra mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Claro Então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Hum, já sei Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão pra mim Mas pra quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não! Ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Viva! Vamos dançar A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tenha voltado Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazela Estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa O Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto Você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? E eu? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tiazinho Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças Vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy Vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca Você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily Com quem você vai dividir a sua barraca? É, com a Zoe Tá bem Ótimo Agora você pode ficar comigo Está bem Agora eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Brigadeira Canta a canção Big Bang Está bem Uh, vou cantar nesse tom Uma linda canção É Bing, é bong, é bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Madre Brigadeira A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos Por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gazela Eu estou com medo Uh, você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bim, é bom, é bim Senhor Espantalho A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Oi, vovô Olá, Peppa Olá, George Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores Estas sementes vão virar flores lindas Eu ponho as sementes no chão Depois eu cubro as sementes com terra Opa Para onde elas foram? As sementes desapareceram Estranho Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui Sim, vovó Nós vimos Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras Como eu dizia Eu ponho as sementes no chão Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô Oh, deixa as minhas sementes Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar Dentro da barriguinha do passarinho Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô Oh, olha Ah, show, show Que barulheira é essa? Ah, vovó Os passarinhos estão comendo as minhas sementes Por isso nós estamos espantando eles Não adianta espantar Eles acabam voltando Olhem Precisamos de um espantalho O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos Mas que ideia excelente, vovó Vou fazer um Vamos, crianças Tchauzinho, passarinhos Agora nós vamos fazer um espantário Este é o galpão de jardinagem do vovô Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho Primeiro precisamos de dois pauzinhos e um barbante Nós vamos achar A Peppa achou uns pauzinhos O George achou um barbante Ótimo Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo A vovó achou a palha e uma bolsa velha Perfeito Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça Agora o espantalho precisa de uma roupa Esta é uma mala de roupas velhas O George achou um vestido George bobo O Sr. Espantalho não quer usar esse vestido A Peppa achou um casaco Muito bem, Peppa O George achou um chapéu Muito bem, George O Sr. Espantalho precisa de um rosto Isso mesmo Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor O George pinta os olhos e o nariz A Peppa pinta a boca Fantástico O Sr. Espantalho está pronto Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô Olha, os passarinhos voltaram Não se preocupe, Peppa Porque o Sr. Espantalho vai espantar eles Deu certo Deu certo O Sr. Espantalho espantou os passarinhos Viva! Ótimo Agora minhas sementes não serão mais comidas Olha só, vovô Agora os passarinhos estão tão tristes É, eles devem estar com fome Por essa razão eu trouxe isto Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida Vovô, por favor Pode me dar umas sementes Vamos, passarinhos Hora do almoço Agora os passarinhos têm sementes para comer Viva! Os passarinhos estão felizes de novo A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome A trilha no campo Hoje a Peppa e sua família vão fazer um passeio no campo Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas Dinossauro Não, George Acho que não vamos ver nenhum dinossauro Aqui começa a trilha no campo Chegamos Viva! Papai, não esqueça a comida Até parece que eu esqueceria Papai, como vamos saber para que lado ir? É fácil O mapa está nos dizendo que deve ter uma placa mostrando o começo da trilha aqui Muito bem, papai Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas Peppa, você não está olhando bem Tá bom, eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante Ah, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas De quem são essas pegadas? Dinossauro Oh, George, isso não é pegada de dinossauro Vamos seguir as pegadas para ver de quem são Isso Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém Sim, mamãe George A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha As pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa Olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida? E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva A chuva está apagando as pegadas A chuva está apagando as pegadas Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? E a nossa comida? São os patos Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques Desculpe, Dona Pata Mas desta vez nós não temos comida Não conseguimos achá-la Já sei! Dona Pata Pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata Eu adoro trilhas no campo Sim, e eu adoro piquenique E os patos adoram piquenique E os passarinhos adoram piquenique E as formigas adoram piquenique Todo mundo adora piquenique Aula de ginástica A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje Vamos ver se todos têm roupa de ginástica Pedro está usando uma fantasia de super-herói Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia Venham comigo, crianças Esse é o centro esportivo Onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você, você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar Vamos, vamos, vamos! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando! E nem é noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos! Eu não consigo ver nenhum crocodilo Você tem que fingir Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda! Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim! Prontos? Não se esqueçam do grito! Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo! Grandes atletas saltam sobre ele bem assim! Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele! Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Vira! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela! Agora eles são exploradores de verdade! Nós andamos pelo rio! E balançamos sobre crocodilos! E rastejamos sobre um dinossauro! Eu adoro fazer aula de ginástica com o avô coelho! A primavera está na primavera! Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate! Todos estão prontos! Não, vovô! O Fred ainda não chegou! Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah! Olá, senhor raposo! O senhor vai ficar? Bem que eu queria! Eu amava caçar ovos quando era um raposinho! Te vejo mais tarde! Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim! Vocês têm que encontrá-los! Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas! Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer! Nós prometemos ser cuidadosos, vovô! Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou! Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos! Eu escondi muito bem! Aqui está um ovo! A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta! Eu achei outro ovo! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas! Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore! Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate! O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom! Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro! Vovô, nós encontramos os ovos de chocolate! Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil! Mas não foi fácil para os pequenos! George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo! Eu queria saber onde os outros ovos estão! Chocolate! Ah, Edmund! Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha! Todos encontraram ovos de chocolate! O que vamos fazer agora, vovô Pig? Ha, ha, ha! Comer os ovos, é claro! Olá, crianças! Vovô, vovô! Nós achamos todos os ovos de chocolate! Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo! Estão na nossa barriga! E em volta da boca! Ha, ha, ha! Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não! Nós que somos grandes, encontramos facilmente! Mas os pequenos precisaram de ajuda! Ha, ha, ha! O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos! Não se preocupem! Logo, não serão os menores do jardim! Ha, ha, ha! Ah, sim! Os pequenos bebês! É tão emocionante! Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante! Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa! Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville! São as galinhas! Sim! E elas têm ovos também! Nós podemos comê-los? Não, Fred! Esses ovos estão prestes a eclodir! Chegamos na hora! Os bebês estão eclodindo! Ah, peitinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera! Amigos, vamos fingir ser peitinhos! Peu, 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 peu! Eu sou peitinho! Piu, peu, peu, peu! Pego a comida com meu bico, bico, bico! Sou amarelinho! Minha cama é de palha, puro pra cima e pra baixo! E canto piu, piu, piu! Queuyle! Pisiu! Pego a comida com meu bico! Chegou! Parabéns! Chegou! Obrigado.